Olá, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Paulo da Tauro Relógios e hoje eu tenho aqui em mãos um bulova, um lindo bulova que possui parceria com a Harley Davidson, cuja referência é... aqui pra vocês, WH-30555T, um relógio com caixa em aço inoxidável, pulseira de couro, legal os detalhes da pulseira, pulseira epespontada, espetáculo à parte, que você tem o banco fecho com a logo também da Harley, não sei se dá pra vocês verem aí... Bem legal mesmo, bom, esse relógio é um relógio com algumas funcionalidades que vão além de horas, minutos e segundos, essas funcionalidades são o indicador de 24 horas, através desse indicador você consegue saber se é dia ou se é noite, você tem aqui também o cronógrafo, vou mostrar agora pra vocês já já... Olha, pra acertar as horas é muito fácil, basta você puxar a coroa... O segundeiro ele vai parar... Você vê, o segundeiro parou e através disso você consegue acertar as horas... E à medida que você vai avançando com... Avançando as horas, o indicador de 24 horas ele também vai avançando... Serve pra você ver... Uma coisa que eu achei muito legal neste Bulova é o segundeiro... O ponteiro de segundos ele tem o inicial H e D, simbolizando Hart Davidson... Para utilizar o cronógrafo, basta apertar este botão, botão A... E o cronógrafo e o segundeiro do cronógrafo começam a girar aqui embaixo... Aperte mais uma vez para pausar... E aperte o botão B para zerar... Este relógio ele possui 46,1mm... Tirando a coroa... Com a coroa essa medida já vai para... 50,5mm... Com a coroa e com os acionadores... Este relógio possui 12,3mm de espessura... Vou mostrar mais um pouco o relógio para vocês... A pulseira de couro... Bulova, Harley... A coroa possui a logo da Harley... Aqui você vê que não tem a logo da Bulova, mas sim a logo também da Harley... E o escrito Bulova aqui embaixo... Bom... Para saber maiores informações sobre este relógio... Com preço, etc... Clique no link da descrição... Caso você queira comprar outro relógio... Acesse tauro.com.br Muito obrigado... E aí... E aí...